Olá, amigos otakus, e sejam muito bem-vindos a um vídeo aqui num formato ligeiramente diferente do que nós costumamos fazer aqui no OtakuPT. Numa das últimas lives que eu fiz, alguém sugeriu, então pessoal, vocês aí no OtakuPT, porquê que vocês não fazem análises, episódios de anime? Se calhar deviam tentar e tal, qualquer coisa assim do género. E é isso mesmo que está a acontecer agora. Ok, uma boa sugestão, vamos então tentar fazer aqui uma análise. E eu parto do princípio que aqui no nosso formato fazemos uma análise de um episódio anime, mais no sentido como se isto fosse uma conversa, uma coisa mais informal, não propriamente entrar em partes muito técnicas, animação, som e por aí fora, não. Parto do princípio, e se vocês gostarem, claro está, digam nos comentários, deixem o like, ter aqui uma conversa, a minha opinião pessoal sobre o que é que eu achei sobre determinado episódio. E opto por fazer aqui a análise do mais recente episódio que eu vi, que é o sexto episódio da segunda parte, da terceira parte, da adaptação para a série anime, de Attack on Titan, Attack dos Titás, Shingeki no Kyojin, como vocês preferirem chamar. Segunda parte da terceira temporada. Ok, isto definitivamente é um bocado esquisito, segunda parte da terceira temporada, mas pelos vistos parece que a moda veio para pegar, Sword Art Online também já vai pelo mesmo caminho, com temporadas divididas aqui por primeira e segunda parte, e vocês não se esqueçam que esta segunda parte da terceira temporada de Attack dos Titás tem apenas 10 episódios, geralmente costumamos ter ali 12 episódios, por isso faltam apenas 4 episódios para o final desta segunda parte da terceira temporada de Attack dos Titás. E este foi um episódio ligeiramente diferente, e eu acho que devemos pegar, se calhar, antes, o que é que aconteceu, vou falar aqui um bocadinho do que é que aconteceu no episódio anterior, e depois partimos para este sexto episódio. E o episódio anterior, para mim, foi dividido, essencialmente, em 3 grandes partes, e foi um episódio brutal, na minha opinião foi dos melhores, ou dos episódios mais empolgantes de Attack dos Titás que eu vi há muito tempo, que já não ficava tão agarrado com aquela sensação de expectativa a um episódio anime, e acho que a nível de direção este episódio foi, o episódio anterior, foi muito, muito, muito cool, gostei bastante do que eles fizeram. Apenas uma ressalva, antes de continuarmos aqui com Attack dos Titás, eu prefiro muito mais o género anime ao género mangá, e para não apanhar spoilers, eu, propositadamente, não acompanho o mangá de Attack dos Titás para ser, sempre para mim, algo novo, sempre que eu vejo o anime, por isso partam do princípio que eu, verdadeiramente e genuinamente, não sei o que é que vai acontecer na história de Attack dos Titás, por isso tenham isso em mente, eu, a priori, não sei como é que a história vai desenrolar de Attack dos Titás. Então, o episódio anterior, o quinto episódio da terceira parte, da segunda parte, da terceira parte, da terceira temporada de Attack dos Titás, temos ainda três grandes arcos que se desenrolaram à volta daquele episódio. Tivemos o meu favorito deles todos, a parte do Levi. Levi, de vez em quando, é capaz de ser um Levi, mas isto é a minha pronúncia do Norte, o Levi a dar, literalmente, na boca ao Beast Titan. E, espetacular, todos nós, ao longo destes episódios, estávamos à espera quando é que alguém ia dar um encher de porrada naquele gajo e, finalmente, chegou o episódio. Tudo começa com o Eren, ele convence-se, pá, ali com aquele seu discurso, basicamente todas as tropas a cavalo a investirem contra o Beast Titan, literalmente a caminharem para a morte. Uma cena bem, bem emotiva, banda sonora a acompanhar. Eles, com lágrimas nos olhos, sabiam que estavam a caminhar para a morte, mas o Eren, com aquela, com aquela, sua personalidade, a sua capacidade de inspirar os outros, basicamente, conseguiu levar toda a gente consigo, basicamente, para servir em distração para o Levi, Levi, ir à volta e surpreender o Beast Titan. E foi isso mesmo que aconteceu. Quando estava, basicamente, a destroçar todas as tropas que estavam a cavalaria, surge o Levi, numa cena épica, uma cena de fazer corar o Samurai, o esquartejador de Samurai X, muito, muito cool. Ele, parece que o próprio Levi entra em Beast Mode e começa ali a esquartejar a torto e direito. Brutalíssimo. Arranca o Beast Titan, enfia lá a mina na boca. Brutalíssimo. Muito, muito, muito cool. Mesmo o Beast Titan foi completamente surpreendido, mas a maneira de lutar, a coreografia de Levi estava brutalíssima. Gostei. Foi a parte do episódio que eu mais gostei. Foi essa. Tudo bem que depois o Beast Titan é salvo, por aquele titã, tipo, cão, qualquer coisa assim do género. Ele acaba por fugir. O Levi parte em perseguição. E ficamos por ali, um bocado frustrado. Vemos aqui um Levi já em desespero de causa a partir atrás dele. Depois temos uma segunda parte. A segunda parte, vemos Mikasa e companhia a lutar contra o Reiner. Eles concebem ali um plano. Acabam por conseguir, à última, mesmo mesmo à última aqui, sem estar a estragar muito a história, de conseguirem fazer isso. Foi brutal ver a Mikasa com a Spear basicamente fazer explodir o Reiner cá para fora. Brutalíssimo. O Reiner, que nem sequer tinha recuperado, notava-se que o corpo dele ainda estava ali a ser reconstruído novamente. Ainda estava ali muito danificado. Ele que conseguiu basicamente tirar a mente dele e passar a mente dele para a mente do titã. E só assim conseguiu sobreviver. Mas eu não quero puxar a história para muitos episódios para trás, mas foi também brutalíssimo. da maneira como eles, basicamente, fizeram explodir cá para fora o Reiner. Muito, muito, muito cool. E depois temos a terceira parte, a parte dramática da história. Vemos um titã colossal a dirigir-se ao Eren, na sua forma de titã. Vemos o Armin ali a pensar num plano como é que eles vão conseguir derrotar o titã colossal. Eles acabam por se aperceber, o Armin acaba por se aperceber que basicamente o titã colossal está mais enfraquecido, é um conflito de desgaste. Conforme eles vão obrigando o titã colossal a sofrer mais ataques, a transformar-se mais, ele vai perdendo massa muscular. Daí o Armin até faz aquela observação que ele estava mais magro, estava mais pequeno, tinha menos músculos. ele apercebe-se que ele não está no seu auge, depois de ter provocado aquela explosão enorme que destruiu grande parte dos scouts e da cidade. Vemos-o, o titã colossal pensa que está a caminhar em direção ao Eren para o apanhar. Vemos o Eren, na sua forma de titã, no chão, incapacitado. E o Armin basicamente acaba por sacrificar-se. Ele prende-se aos dentes do titã colossal, ele apercebe-se com aquela onda de calor que toda a gente é projetada para fora, mas que a parte mais dura do titã colossal são os dentes. Então ele agarra-se ali e fica ali a empatar, a empatar, a empatar, a distrair o titã colossal e basicamente ele está ali numa tostadeira, está ali a ser bem passado ali naquela espécie de forno e é muito dramático à medida que nós vemos-o ele ali a persistir, a tentar ganhar a ganhar tempo para o Eren e depois vocês já vão perceber porquê a ganhar tempo para o Eren e lentamente a carne dele começar a desprender-se, um bocado mais de gore aqui de Attack on Titan, ele ali aguentou-se ali até ao máximo nunca optou por se desprender sempre ali a ganhar tempo para o Eren e depois o Eren surge fora da sua forma de titã, basicamente por trás do titã colossal e consegue derrotá-lo. Muito, muito cool. E basicamente o episódio anterior foi isso. Estes três grandes arcos cuja história depois se prolonga um bocadinho para este sexto episódio, eu acho que este quinto e sexto episódio quase que podiam ser exibidos nas televisões como se fossem um episódio especial, um episódio duplo, acho que era um complemento muito, muito cool se a televisão japonesa optasse por fazer isso e exibisse estes dois episódios. Temos a luta e depois temos as consequências da luta e o rescaldo e as coisas aparentemente parecem que correram bem, mas ao mesmo tempo se calhar não foi bem, bem assim que as coisas correram. Começámos então agora e agora sim verdadeiramente entrando neste sexto episódio e este sexto episódio começa de uma maneira para mim com aquela parte mais misteriosa da parte de ataque dos titãs. O que é que nós vemos? Vemos o Beast Titan a cavalo em cima daquele titã que é um cachorro, seja lá o que aquilo for. Basicamente ele encontra o Aaron no meio da cidade, fica surpreendido, pergunta-lhe se ele é o Aaron Jagger, ele diz que sim e ele acaba por lhe dizer uma coisa bem, bem intrigante, ele acaba por lhe dizer que eles tinham algo em comum, que ambos tinham sido vítimas de lavagem cerebral por parte do pai do Aaron. Mas, parei, lavagem cerebral por parte do pai do Aaron? O pai do Aaron fez uma lavagem cerebral ao próprio filho? E de repente nós fica aquela ideia epá, será que este é o mal da fita ou não é o mal da fita? Será que existe aqui alguma coisa de verdade por trás disto? Este sexto episódio arranca assim desta maneira, para nos fazer lembrar epá, atenção que por trás desta história toda, no meio desta ação e deste drama todo, há aqui qualquer coisa por trás que não está bem explicado. Depois desta cena o episódio vai concentrar-se essencialmente em fazer aumentar cada vez mais a carga dramática, sempre mais, mais informação, mais informação, até que o seu auge vai ser nos segundos finais do episódio. Primeira grande revelação, o Armin não está morto, está na realidade mal passado. Isto é uma piada um bocadinho de mau gosto e tal, mas pontos, o homem está vivo, está a respirar 100% do seu corpo carbonizado, literalmente perdeu a pele toda, mas ainda está a respirar. Claro está que o Armin rapidamente se apercebe, eles têm aquela seringa, aquela injeção que está na posse do Levi, que basicamente eles podem transformar qualquer pessoa que esteja à beira da morte num titá, esse titá pode comer um dos outros titás e ganhar o seu poder. e o Eren facilmente associa uma coisa à outra, este amigo está mal passado, mas o Armin ainda pode sobreviver em desespero de causa, Levi que surge convenientemente e pede-lhe então para ele salvar o Armin. O Levi vai fazer isso, mas antes de partirmos, passamos para o outro lado da cidade, o que é que acontece? temos o nosso amigo Reiner em apuros, sem pernas, sem braços, basicamente ainda a recuperar, vemos a Ange literalmente prestes a matá-lo, manda a Mikasa ir ter com o Levi, ver qual é a situação, se eles podem recuperar o poder do Reiner com a tal injeção do Levi também. A Mikasa percebe-se o quão grave está o Armin e que a importância é salvar o Armin, dispara então, dá o sinal à Ange de fumo para ela basicamente iluminar o Reiner que eles não vão conseguir recuperar ou capturar o poder do Reiner porque eles só têm uma injeção, mas quando a Ange se prepara para fazer isso surge o Beast Titan e o seu amigo e fiel cão Titan e acabam por salvar o Reiner à última da hora. Ok, até aqui lado especial, já sabemos como é que vai ser a história, o Levi vai salvar o Armin e vai dar ao Armin o poder do Titá Colossal. Mas eis que as coisas ficam muito mais complicadas. Surge o único soldado que conseguiu sobreviver àquelas pedras enormes que o Titá Colossal com o Beast Titan atirou contra a Cavalaria e quem é que ele traz com ele? O Comandante Erwin. ele está vivo também sem grande parte dos órgãos a perder muito sangue e surge aqui o grande dilema do episódio. Eu acho que toda a gente fica dividido. Quem é que vamos salvar? Temos o Aaron, a Mikasa a quererem salvar o Armin. Temos o Levi mais racional ou pelo menos a tentar racionalizar um pouco melhor as coisas e a dizer que não tem que salvar o Comandante só ele é que pode salvar a humanidade eles têm que salvar o Erwin. Vemos soldados também a favor do Erwin e vemos subitamente o Levi colocado naquela posição. Ele tem o poder e ele vai ter que decidir o Erwin ou o Armin e aposto que vocês em casa estavam a fazer apostas se não conhecem a história estavam a fazer apostas qual dos dois é que merece ser salvo? vemos até o Aaron em desespero de causa a tentar atacar o Levi o Levi a defender-se partiu os dentes ao Aaron a Mikasa tenta atacá-lo e ficamos aqui mesmo o Aaron e a Mikasa a tentar fazer de tudo para salvar o Armin mas o Levi claramente muito mais virado para o Aaron a Anja parece acabam por se separar e fica sozinho fica sozinho o Levi com o seu amigo Aaron o Comandante e o Armin e fica aqui a pergunta quem é que vocês salvavam destes dois? o Aaron faz-nos lembrar através de alguns flashbacks que o Armin foi responsável pelos grandes avanços de eles sobreviverem e que foi ele que sempre encontrou a solução para os problemas mais complicados mas por outro lado temos também o Levi e vemos que o Comandante Armin basicamente é aquela figura muito inspiradora que conseguiu reunir ao seu redor todos aqueles soldados ele basicamente conseguiu que soldados caminhassem para a sua morte para conseguir o seu plano e como ele no final do episódio apelida o Armin acabou por se tornar um demónio para combater outro demónio claro está que no final do episódio vemos o Levi claramente virado para salvar o Aaron mas segundos depois vemos o Armin na sua forma de Titã e a transformar-se literalmente a transformar-se ou adquirir o poder do Titã colossal ou seja o Levi acabou por salvar o Armin o que é que vocês acham? o que é que vocês salvavam? eu pessoalmente e isto é uma questão de preferência de personagens eu salvava o comandante Armin não salvava o Armin não sei porquê Ataque dos Titãs é daquelas séries que para mim eu consigo simpatizar muito mais com personagens fora dos três dos três principais do que propriamente com os três principais do Aaron da Mikasa Aaron Mikasa e da e do Armin possivelmente a única com quem eu simpatizo é com Mikasa depois prefiro muito mais personagens como por exemplo o Levi a Ange com alguma backstory ali interessante do Aaron da mim é aquele típico personagem com alguns traços do Shinji de Evangelion sempre aquele tipo muito indeciso parece que tem de estar sempre a reafirmar as suas atenções precisa sempre de uma palmadinha nas costas e o Armin o Armin que é aquela personagem muito inteligente ok esteve esteve nos momentos principais foi ele que salvou ali a coisa e tal mas é sempre aquele inteligente mas ao mesmo tempo muito medroso e ao nível da história onde estamos já passou muito tempo desde que começou a história de Attack on Titan o Armin forçosamente já se deveria ter transformado numa pessoa muito mais confiante muito mais capaz e não aquela pessoa que está sempre dependente dos outros e que é aquela pessoa que tem boas ideias mas que depende dos outros para as concretizar ok ele descobriu os titás dentro das paredes e tal para mim devia ter sido o Armin nem que seja por termos o comandante Armin nem que seja por termos de narrativa acho que a história ficaria muito mais interessante e menos clichê se tivéssemos se o Levite tivésse salvo o comandante Armin alguém que é capaz de inspirar as tropas a todo o seu redor e não propriamente o Armin o que me leva a crer que a história daqui para a frente será cada vez mais focada num grupo restrito de personagens e basicamente os scouts o resto das pessoas que vivem naquele mundo vão ser atiradas para segundo plano e eu não gosto muito disso eu gosto mais daquelas batalhas que basicamente envolvem muita gente e é um esforço comunitário e não propriamente duas ou três personagens ali a terem o protagonista o Armin para mim em termos de história teria um arco muito mais interessante de ser acompanhado é aquele personagem que é o comandante eu não estou a ver quem é que o vai substituir quem é que vocês acham? como comandante dos scouts o Levi é aquela personagem que eu sempre encargo que é aquele lobo solitário é aquele personagem que sozinho funciona melhor sozinho do que propriamente em grupo a Ange também não estará para aí muito virado poderá vir um dos mais velhos naqueles personagens que nós não conhecemos ouvimos pouco tempo mas acho que eles encontrarem alguém tão carismático como o Aaron e alguém que politicamente se consegue mover muito bem nos bastidores vai ser difícil eles não introduzirem um personagem assim e eu preferia pessoalmente que neste episódio então o Aaron tivesse sobrevivido precisámos aqui de uma morte dramática víamos que o Aaron e a Mikasa iriam ter uma motivação diferente víamos ter aqui uma sensação de vingança que a morte do Aaron do comandante Aaron pode trazer para o Levi mas para o resto dos personagens acho que não nos vai afetar assim muito as suas atitudes e gostava de ver isso ok já sabemos que o Armin sobreviveu ele agora é o Titá Colossal subitamente os Scouts vão passar a ter dois Titás acho eu não sei como é que a história vai mas parte o princípio que o Armin é capaz de controlar o Titá Colossal vamos lá ver como é que a coisa como é que a coisa corre e depois as coisas vão começar a ficar mais fáceis pelo menos parte daí que seja essa a história por isso pessoal antes de terminar o vídeo façam então a pergunta escrevam aí nos comentários estou realmente muito curioso vocês partilham da minha opinião ou nem por isso quem é que merecia ser salvo na vossa opinião o Comandante Aaron ou o Armin deixem em baixo nos comentários e não se esqueçam também de dizer se gostam deste estilo de vídeos mais informal saberem a minha opinião pessoal sobre determinado episódio anime acham que isto é para continuar que outros animes é que vocês achavam interessante eu falar aqui e como sempre não se esqueçam de ajudar a dar aquele like épico e se ainda não fizeram subscrever neste nosso canal do Youtube onde nós falámos com vocês sobre anime mangá e videojogos forte abraço até à próxima tchau